Ah, já sabe, deixa o like, compartilha e divulga. E não cedam a monarquia. Não cedam. E comece a panela de queijo. O céu tá gostoso, cara? Será que a sua irmãzinha aqui poderia experimentar um pouquinho? Ah, senpai, o sabor é quase igual ao seu. É claro que tem diferença. Vamos lá, por favor. Eu pedi um diferente do seu. Ah! Peguei. E isso não foi um beijo indireto? Hum, nada não. É diferente mesmo. Como é que ela pode fazer isso? Caramba, ela não teve a capacidade de pensar como essa coisa é íntima. Ela realmente fez isso. E não só foi isso. Ela ficou super de boa depois de fazer uma coisa dessas. Da próxima eu vou pedir um desses também. É bem gostoso. E bem mais docinho. Essa garota com certeza não tem a menor vergonha na cara. É uma pervertida. Eu acredito que eu fiz isso. O que que eu fiz? Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Ele acha que eu sou uma pervertida agora. Ele com certeza acha que eu sou uma pervertida agora. Chegou até aqui. Eu ainda estou aqui. Eu não os deixei. Bolinha de queijo para sempre.